Janile Moura, a respeito de vacinação. Janile, a gente tem sentido, né, uma baixa procura pela vacinação no município de Codó. A prefeitura, a epidemiologia, tem sentido também isso? Temos sentido. A gente convolta toda a população codoense, né, que está na faixa etária, adequada para tomar a vacina. Ou seja, aquelas pessoas com 45 anos ou mais, a gente convida para ir ao nosso ponto de vacinação, tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A gente lembra que a vacina, ela é o meio mais eficaz de prevenção, redução dos índices de internação hospitalar por conta da Covid-19, redução do número de mortalidade pela Covid-19. Então, a gente pede que você, que tenha 45 anos ou mais, apresenta comorbidade, compareça ao nosso ponto de vacinação. Vamos nos vacinar. Essa é uma luta não só do prefeito, da Secretaria Municipal de Saúde, é uma luta da comunidade em geral, é uma luta do povo de Codó contra a Covid-19. Então, eu peço, você que tenha 45 anos de idade, tenha comorbidade, compareça ao nosso ponto de vacinação, que está lá na Escola Senado Ache. Temos duas salas, tanto de vacina dose 1 como dose 2. Temos o drive de dose 1, de dose 2. Você que é profissional de educação, tem 30 anos ou mais, vá à Escola Renegana e tome sua vacina de primeira dose contra a Covid-19. Esse medo de AstraZeneca não se justifica, né? Porque a grande maioria não sente absolutamente nada. E ainda que sinta, é momentos que nem se comparam com estar internados, entubados, não seria isso? Exatamente. A gente lembra que toda vacina, ela tem um efeito colateral, né? Seja uma febre, seja uma mialgia, mas isso é passageiro. Se você lembrar que você vai passar 2 ou 3 dias, né, com o corpo mole, com aquela sensação de estar doente, se você comparar 2 ou 3 dias assim, com você passar 10, 20, 30 dias no leito de um hospital, podendo ter a necessidade de ser internado, até mesmo de ser entubado, esses sintomas são mínimos. Então, assim, vamos pensar que a vacina, ela veio como uma solução, um salvamento para nós, né? Quanto município, quanto pessoas, quanto pessoas sociáveis, né? Nós somos um grupo da nossa natureza, nós somos um ser sociável. E por conta dessa pandemia, a gente está afastado de nossas relações, né? A gente não tem a liberdade de sair sem máscara, a gente não tem a liberdade de fazer um encontro com os amigos. Então, assim, eu peço ao povo de Codol, vamos levar tudo isso em consideração, vamos vacinar. Não diga assim, ah, eu não vou vacinar porque eu vou ficar com febre. Vamos pensar, um dia de febre ou ficar 2, 3, 30 dias internado num leito de hospital. E o pior, minha gente, perder quem a gente ama. Perder quem a gente ama. Não vamos esperar o Covid, bater na porta de nossa casa, levar o nosso pai, levar a nossa mãe, levar o nosso filho, ou nós mesmos, porque a gente sabe que o Covid, ele não escolhe por idade, ele não escolhe por cor, não escolhe por estado social. Então, assim, vamos nos vacinar. É o que eu peço, é o que a Prefeitura de Codol pede. Vamos ao nosso ponto de vacinação. Vamos vacinar. Aguardo todos vocês. O nosso ponto, ele fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 da tarde e aos sábados, de 8 a 1 hora.